Oi, gente. Hoje eu trouxe uma coleção de livros. Boa tarde. Eu sou Isa Kornier, do canal Isa Kornier, e hoje é mais um Mostrando Livros de Arte. E eu trouxe uma coleção de livros de arte, que são da Editorial Estampa. A coleção chama Pintura Criativa e são formadas por quatro livros. O traço, a forma, o espaço e a cor. Então, esses quatro livros eu vou mostrar para vocês nessa próxima semana. E eu vou começar pelo traço. Deixa eu aguentar ele para caber dentro da câmera. Isso, acho que dá. Isso. Bom, esses são livros de consulta. Eles também têm uma parte que sugerem estudos, mas são livros para você consultar. Não é um livro de passo a passo, digamos assim. Então, o primeiro é o traço. Eita, esse eu comprei há muito tempo. Tem até o preço, que com certeza não é mais isso. Esse livro... O original dele... O título original é Trazor. Eu acho que esse livro é espanhol. É, acho que Editorial Estampa... É, é isso mesmo. É? É, está aqui. Essa Editorial Estampa é portuguesa. É uma editora portuguesa. E aqui está. Ele foi impresso e acabado na Espanha. E tem a reprodução autorizada de 2006 para a língua portuguesa. É uma coleção antiga. Eu tenho esses livros já há um tempo. Dá até para ver aqui que esse está um pouquinho amarelado. Eu comprei o último... O meu último... Eu não tinha o de cor. Foi o último que eu comprei. Comprei há pouquíssimo tempo. E esse está novinho. E tem um que eu acho que é do espaço. Eu comprei de sebo. E ele está... Bastante manchado. Vocês vão ver. Eu aconselho quem está estudando arte. Quem pretende estudar arte. É um livro... É um livro... Assim... Inicial. Não é... Nenhum livro... De estudos avançados. Mas... Vale bem a pena. Então ele tem na introdução. Traço na linguagem pictórica. Traço e percepção visual. Fatores de interversão no traço. Tipologia e características do traço. O traço no quadro. Traço e expressão pessoal. Experimentação com o traço. O traço na natureza viva. Proposta criativa. Gestos descritivos, precisos e diretos. Representação de animais e movimento mediante traços descritivos. Proposta criativa 2. Texturas transferidas, impressões e marcas. Experimentação com transferências, marcas e frotagem. A partir de elementos vegetais. Proposta criativa 3. Gestos suaves, fundidos, vaporosos. Representação de flores mediante traços fundidos e esfumaçados. O traço na natureza morta. Proposta criativa. Gestos frágeis, quebradiços, débeis. Traços lineares de baixa intensidade. Proposta criativa 5. Proposta criativa 5. Texturas tramadas, gráficas e reticulares. Experimentação com tramas no interior, com cadeira e roupas. Proposta criativa 6. Texturas atmosféricas, esfumaçadas, manchadas. Aplicação do esfumaçado numa natureza morta simples de uma chávena de café. É um livro de português de Portugal. Porque chávena é xícara. Esse aqui é o 4. Traço na paisagem. Proposta criativa 7. Texturas terrosas, ásperas e volumosas. Pintura com materiais. Uma paisagem lunar com cargas. Proposta criativa 8. Texturas empastadas, gelatinosas e cremosas. Paisagem maria com selagem, realizada com gel e pastas com relevo. Proposta criativa 9. Texturas arranhadas, desgastadas e riscadas. Experimentação com traços arranhados numa paisagem de neve. Traço na figura humana. Propostas criativas. Gestos primitivos, esquemáticos, elementares. Neo-primitivismo e estéticas urbanas. Experimentação com traços e outras linguagens gráficas. Proposta criativa 11. Gestos energéticos, dinâmicos, apaixonados. Pintura rápida e expressionista, de nu feminino. Proposta 12. Texturas planas, uniformes e lisas. Experimentar a planimetria com a colagem numa cena urbana. E o último. Traços na abstração. Proposta 13. Gestos líquidos, fluidos, deslizantes. Experimentação com dripping, salpicos e gotejado. Sobre os veios da madeira. Proposta criativa 14. Texturas reais, matéricas, volumétricas. Potenciar a matéria na colagem volumétrica. Experimentar com material têxtil. Proposta criativa 15. Gestos minimalistas, essencialistas e reflexivos. Uma experiência de pintura zen. Abstração a partir de uma gota de água. Então, você está vendo que isso aqui não é um livro de criança. Já é um livro para quem se propõe a enveredar pelo mundo da arte. Não necessariamente que você vai ser um artista. Mas se você gosta do mundo da arte. É um livro que vai te propor várias experiências através de vários exercícios. Vamos lá. Linguagem pictórica. Aí fala traço e percepção visual. Você está vendo que é um livro de conceito. Fatores de intervenções no traço. Suporte, meios, aplicadores, velocidade, intensidade e modulação. Aqui você tem todo um exercício que ele mostra. Número 1. Variações de suporte. Ou seja, a tua resposta ao traço depende de todas essas variações. Que vão interferir no seu traço. Vai do suporte. Se for um papel, se for madeira, se for na tela. Se for em cera, se era pileira. Pilei. É, pileira. Não sei o que é isso aqui, não. Não sei se é um termo de Portugal de alguma coisa. Tem que procurar um dicionário. O meio. Ou seja, você vai fazer esse traço com que material? Cera, aquarela, marcador. Greda. Greda também eu não sei o que é. Às vezes também tem isso. É livro em português. Mas tem palavras em Portugal que são diferentes da nossa aqui. Como chave, por exemplo, que é xícara. Variações de aplicador. Ah, como você vai aplicar esse traço? Vai ser com os dedos? Com uma cana? Ou seja, com um palito, né? Um bambu. Com uma esponja, com uma espátula. A velocidade. Vai ser um traço lento ou vai ser um traço rápido? A variação de intensidade. Vai ser muito diluído? Uma coisa bem levinha? Ou vai ser muito denso? E a variação da modulação? Ou seja, é... Vai ser um traço a partir de linhas sinosas, sinusidades? Ou vai ter salpicos? Ou pinceladas entrecortadas? Aquela coisa que você faz assim, sim, sim, sim. Como se estivesse pegando uma faca e cortando. Ou vai ser a raspagem? Você vai fazer... Você pega uma folha e você raspa a ponta de um objeto cortante. Tipologia e características do traço. Então, aqui ele fala do gesto e da textura. O que você pretende, tá? Quando você vai fazer uma composição. Aí ele dá os exemplos aqui. Textura de trama. Gráficas e reticulares. Texturas atmosféricas. Aqueles fumaçados. Texturas terrosas, ásperas e volumosas. Texturas transferidas, impressões e marcas. Texturas empastadas. Texturas arranhadas, desgastadas e raspadas. Gestos... Aqui, texturas planas. Texturas reais. Gestos primitivos. Gestos líquidos. Gestos descritivos. Gestos suaves. Gestos frágeis. E quebradiços. Esse aqui é o frágil. Quebradiços. Esse aqui é o suave. Gestos energéticos e dinâmicos. Esse aqui que ele considera como minimalista. Bom, eu vou passar mais o livro e vou ler menos. Senão, gente, vai ser um vídeo de três horas ou mais. O traço no quadro. Eu vou ser mais um... Vocês terem uma visão como é que é o livro por dentro, né? Tá? Que sim. Então, se vocês tiverem interesse de estudar isso mais profundamente... Que é chegar num exercício. Acho que ele não entrou ainda. Gestos da natureza morta. Gestos da natureza morta. Representação de animais. Aqui já chegou no exercício. Primeiro esboçamos a aquarela, traçando com a ponta de um pincel de espessura média os contornos do principal volume do cão. Ele tem uma fotografia de base, né? Ou seja, de onde ele vai tirar o desenho. E ele já sai direto aqui na ponta do pincel. Aquela coisa de você desenhar com a ponta do pincel. Isso aí, você tem que ter muito domínio de espaço. Eu faria um desenho a lápis, com lápis e borracha, para depois chegar nesse pincel. De espessura média os contornos do principal volume do cão. O tórax e, a partir daí, a extensão para a cauda e para a cabeça. A postura que o animal adota define-se a partir dos traços sinuosos e curvos que potenciam a sua anatomia musculada. Dois. Em seguida, desenhamos alguns traços essenciais, como o olho e o focinho. Estes pormenores dão presença e expressão ao animal. Definimos mais os volumes do corpo sem entrar em valorações de luz e sombra. Porque trabalhamos com o traço gestual linear de Toulouse-Lautrec. Três. Definimos todo o corpo, trabalhando as extremidades e a parte da pelagem. Para dar ideia de pelo, utilizando um pincel mais fino e uma pincelada muito rápida e solta. Esse aqui é o dois, esse aqui é o três. Ele está sentadinho na parte de trás. Sempre tem que ter uma fotografia de referência. Isso é muito importante. Bom, aqui ele fez os primeiros traços e aqui ele já começou. Só que ele está... Ele nem... Ele te apresenta o exercício meio que um passo a passo. Mas você vê. Ele não te diz aqui... Ele diz um pincel médio. Tá? Entenda como quiser. Ele também diz que é aquarela. Entenda já a parte do princípio que você vai usar o papel de aquarela. Você vai ter um pincel talvez número seis. Que seria um pincel médio. E você vai usar... Ele não te fala das cores que você deva usar na aquarela. Mas aqui parece um pênis gray. Parece que é esse... Esse cinza meio... Meio azulado. Tá? E aqui também tem um umbra que eu acho que é aquele marrom bem escuro. Quer dizer... Você já deve ter algum conhecimento para poder... Fazer esse exercício. Se eu falo... Esse livro... Não é um livro para iniciante. Até pode ser se você... Quer começar a se aprofundar. Mas você já tem que pegar... Só vai realmente interessar a quem for fazer de estudo. E ele vai falando das pinceladas rápidas e soltas. Quatro. Finalizamos com alguns toques de cor que reforçam a variedade de zonas de sua anatomia e a qualidade da sua pelagem. Os traços cruzados de cor criam dinamismo e tensão. E as pinceladas mais aguadas retiram dureza, linha e conferem suavidade. Ou seja... Essas coisas mais aguadas aqui... Elas tiram a rigidez do traço muito duro, muito reto, muito preciso. Dá uma quebrada. Concluímos a obra destacando a figura e fundo. Aqui você está vendo que falta alguma coisa, né? Quando você bota um fundo, é meio que você aterriza a figura. Ou seja... Não tem uma linha de chão, mas tem um fundo. Então, esse troço não está voando no ar. Por isso que... Na época que a gente era criança... A professora sempre falava assim... Faz o chãozinho da casa. Quer dizer... A ideia era essa mesmo, né? Aquele... Para que a sua casa não estivesse voando. Quer dizer... Vamos lá. Concluímos a obra destacando a figura do fundo. Mediante manchas realizadas com um pincel muito grosso e tinta da cor cinza azulado escuro. É o pênis gray. Os degradês de cada mancha do fundo foram conseguidos trabalhando úmido sobre úmido. De uma forma rápida. Para conservar a naturalidade característica de um estudo. Então, ele fala que a técnica aqui... Ele fez todo o cachorro no seco, né? No úmido sobre seco. Ou seja... O fundo não está... Mas quando chegou ao final... Ele... É... Umedeceu para fazer úmido sobre úmido. Para dar essa... Como é que se diz? Essa... Esvoaçado, né? Que você está vendo aqui? Vai ficar mais... Vai ficar duro. Aqui ele dá outro exercício. Aqui, ó. Seguindo os mesmos passos, o autor realizou vários apontamentos da cadelinha em diferentes posturas. Correndo, saltando, observando, descansando, retirando em cada um dos casos a máxima expressão do animal. Está aqui. Todos os... Esse aqui é ótimo. Esse aqui é... É você saber... Você ter muita noção de... De espaço. Ele está no negativo, né? São... Novas propostas. Outros modelos. Você pode escolher outros animais, né? Para você fazer. Texturas transferidas, impressões e marcadas. Olha essa planta aqui. Está ótimo. É uma planta, né? É, parece um caule de uma palmeira. Ah, ele está trabalhando sobre uma fotografia, eu acho. É. Ele tirou uma fotografia. Aí, eu acho que ele passou a fotografia para o... Para o suporte. Aqui, ó. Levantamos com cuidado a fotocópia para não deteriorar a imagem transferida com a tinta ainda muito fresca. Este método de transferência oferece resultados mais ou menos bem-sucedidos conforme a marca da fotocopiadora. Pelas tintas que utiliza e o papel. É, isso dá para a gente fazer com... Médio, né? É... Você tira numa impressora... É... Ai, gente. Não é jato de tinta, não. Uma impressora laser. Você tira a foto. Aí, você passa. Depois que ele passou a foto, o que ele fez? Sobre a imagem transferida, intervimos aplicando tinta com uma esponja e, em seguida, realizamos as transferências de marcas de textura. Empapamos os pedaços de casca em tinta azul ultramarino e vamos estampando a sua marca de forma criativa. É interessante isso aqui. Mas foi o que com... Foi com a tinta azul da marina. Não sei qual tinta é que ele usou. Pode ter sido tipo um nanquim, né? Uma tinta acrílica. E aqui, ele continua fazendo... Combinando a transferência, as tintas artísticas, a marca e os papéis, o artista realizou uma rica galeria de resultados muito diferentes, sugestivos e visualmente muito atraentes. Então, a partir do mesmo tema, ele foi variando e foi conseguindo outras linguagens sobre aquela casca de palmeira. Novas propostas, outros modelos, outros meias e outros olhares. É um livro para quem já está estudando arte mesmo. Gestos suaves. Gestos suaves. Ah, essa aqui é a Georgina Ukefi. Acho que eu chamo assim. Ah, eu adoro as coisas dela. É uma artista que eu gosto muito. Representações de flores e mediante traços fundidos e esfumaçados. Trabalhando aquarela e orquídeas. Gente, é um livro de estudo, tá? É um livro de experimentação. Não é um livro para você fazer quadro e pendurar na parede. É um livro de estudo. Pode ser que você tenha resultados que você queira pendurar na parede. Mas pense que é um livro de estudo. Eu fiquei encantada. Eu falo para vocês, eu tenho muitos livros que eu comprei na época de faculdade. Mas depois eu comecei a trabalhar e a vida seguiu o seu curso. E eu não pude mais abrir livro nenhum para... Agora é que eu estou revendo os meus livros. Estou descobrindo, redescobrindo ou descobrindo mesmo. Na época talvez eu tenha comprado, folheado, achado lindo, maravilhoso, mas não fiz nada. Hoje eu posso dizer que se eu quiser eu posso fazer. Ah, isso aqui é lindo, vidro. Vidro é lindo. Vamos passar rápido, porque já deve ter dado meia hora de vídeo. Texturas, tramas gráficas e reticulares. Sempre a foto de referência. Esse aqui tirou o desenho e depois veio com caneta hidrográfica. Luz de sombra. Outros meios. Novas propostas. Uma proposta colorida. Texturas atmosféricas. Gente, isso está lindo. Essa imagem. Olha, ficou lindo. Se ele fez em quê, gente? É óleo. Olha. Novas propostas. Paisagem. Paisagem lunar. Muito legal isso aqui. Gente, adorei. Paisagem lunar. Boas propostas. Boas propostas. Outros resultados. Eu pego aqui é um clássico. O Van Gogh. Aqui, ó. Aqui acho que é acrílico. É, tinta acrílico. É, tinta acrílica. Sobre uma tábua de madeira espessa e já preparada, damos uma base de tinta acrílica de cor violeta escura. Depois de seca, damos uma base de tinta acrílico. Depois de seca, damos uma segunda camada com material comumente utilizado na pintura decorativa. Betume. Pasta de tapar fissuras. Trata-se de um gesso com um anglotinante de grande plasticidade que se utiliza para reparar as paredes para pintura de cor. É, ai gente. Nossa corrida. E seca, endurece muito e torna-se impermeável. É, isso mesmo. Nossa corrida. Ai depois ele tá trabalhando com a espátula. Tipo uma raspagem. É. Aqui ele fez sobre papelão e rasgou. Ah, sabe que interessante? Isso é uma coisa que você, tipo, tem que estar aberto a tudo que é material. Assim, o que você tem à mão, você pega e faz. Ah, eu só posso fazer se eu tiver uma tela de pintura. Não, nada a ver. Faz com o que você tiver à mão. Agora é figura humana. Essa aqui tá ótima, né? Bem esquematizada. Isso também tá muito legal. Tá ótima. Isso aqui, gente. Muito bom. A abstração. A abstração é muito bom fazer em Mix Media. Fundos de Mix Media. Ai, isso é uma delícia com aquarela. Aquarela líquida. Isso aqui tá excelente. Texturas reais. Isso é legal, trabalhar com tecido. Colagem de tecido. Nóis. Fitas. Linhas. Isso é muito legal também. Minimalismo. Esse aqui é fantástico. Esse aqui é fantástico. Outros resultados. Outros olhares. E os meios. Meios úmidos. Meios oleosos. Tinta de aquarela. Aquelas. Ecolines, né? Meios monocromáticos. Meios. Meios. Meios policromáticos. Os pastéis. Seco, oleoso. Marcadores. Suportes. Madeira, tábua, papel, tela. Os aplicadores. Pincel. Espátula. Esponja. A cana. Cana é o bambu. penas borrachas e as técnicas você vê, esse livro aqui gente, é um escândalo engraçado, ele começa pela forma eu comecei pelo traço, eu acho que o traço é o traço define a forma o traço define o espaço e a cor é uma coisa sem separato bom, eu espero que vocês tenham gostado eu gostei muito de rever esse livro quem sabe eu me aventure em fazer alguma dessas propostas e mostro pra vocês então esse foi mais um mostrando o livro de arte do canal Isa Korn vou pedir novamente pra vocês se inscreverem se inscrevam eu preciso de inscritos será que eu consigo chegar até o final do mês em 100 inscritos? nossa, eu ia ficar muito feliz deixa o seu like aperta o zininho pra vocês saberem quando tiver conteúdo novo no canal eu tô postando todas as segundas e quartas e às vezes tem um vídeo extra e também pode me acompanhar nas outras redes sociais tá? muito obrigada até a próxima tchau tchau tchau